Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, sou o Casi e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E mais um episódio da nossa série, linda, bonita, maravilhosa, chamada Pixelmon Ultra. É verdade pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Pixelmon Ultra. O último episódio chegou muito rápido, a 3 mil likes e vocês estão muito empolgados porque realmente perceberam que eu consigo, vou conseguir finalmente chegar o nosso Swampert a level 100. Provavelmente também não vai ser neste episódio, mas vamos conseguir. E a partir daí, a série irá continuar normal, irá continuar à vontade, sem problema nenhum. Eu recebi aqui uma mensagem, peço desculpa, estou só aqui a ver. Ok, foi um fixe. A série irá continuar à vontade, sem problema nenhum. Só que a única forma de nós continuarmos a ter episódios, por enquanto, é batermos sempre a meta de 3 mil likes para eu ganhar um bónus de mais um episódio. Porque se não for assim, eu não vou conseguir chegar o Swampert a level 100. Porque para aqueles que chegaram agora de paraquedas e não conhecem a série, basicamente esta série consiste em que? Quando a série começou, eu tinha 3 episódios de meia hora cada um para poder fazer o Swampert, no caso o Mudkip, o Pokémon inicial, chegar a level 100. E, no caso, eu tinha que fazê-lo chegar rapidamente a level 100 nesses 3 episódios. Caso eu conseguisse fazer isso, a série continuaria. Se eu não conseguisse fazer isso, a série acabava. Só que, como eu percebi que vocês estavam a gostar muito da série, eu decidi, não, se o pessoal deixaram aqui uns bons likes, deixarem 3 mil likes por episódio, eu vou ganhar sempre um bónus de mais um episódio para continuar a tentar chegar o Swampert a level 100. E é basicamente isso que tem acontecido. Por isso é que estamos já no sétimo episódio e eu espero que vocês continuem a deixar o vosso like... Porquê que eu estou a pôr game mode? Pokéheel, Pokéheel. Eu espero que vocês continuem a deixar o vosso like, é muito importante mesmo, tá? Eu vou precisar muito do vosso like para conseguir fazer o nosso Pokémon chegar a level 100 o mais rapidamente possível. Já sabem, por cada like que vocês deixarem, eu ganho... Por cada like, não, por cada 3 mil likes que vocês deixarem em cada episódio, eu ganho um episódio bónus para conseguirmos aqui fazer o nosso Swampert chegar a level 100. Enquanto não chegar a level 100, a série não vai continuar normal, não vai continuar, tipo, comigo a capturar outros Pokémons, etc. Eu só posso ter o Swampert. Estão simples quanto isso. E ontem, no caso do episódio anterior, nós descobrimos que conseguimos treinar muito mais rapidamente o nosso Pokémon e subir muito mais rapidamente no level se eu batalhar contra um treinador que tenha vários Pokémons e eu mate metade, pelo menos, desses Pokémons e depois saia da batalha e volta a entrar na batalha e fica assim constantemente. Então, é isso que eu vou fazer. Só que vocês deram uma dica muito boa neste último episódio, que é o seguinte. Porquê que tu não vais a um ginásio Pokémon? Normalmente, num ginásio Pokémon, tem Pokémons de level mais alto, tem treinadores melhores e podem dar mais experiência por serem de ginásio. E isso é verdade. E eu já vi ginásios por aí. Porque as vilas todas têm um ginásiozinho. Então, nós temos que encontrar uma vila. Pelo menos aquela que eu tinha visto por aí, que era onde eu tinha o meu spawn point. Aliás, se eu fizer barra aquilo... Espera aí. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que não devia. Na verdade, posso, porque tenho ali a lava, mas não vou estar a ir até a lava. Vou só fazer aqui um Game Rule. Keep Inventory True. Que é para não andar a perder aqui o Keep Inventory. E agora sim, barra Kill. You died and have been returned to the Overworld. Ai, eu estou debaixo da terra! Eu estou debaixo da terra, pessoal! Ei, eu estava debaixo da terra! Eu spawnei debaixo da terra! Por isso é que eu estava a morrer! Pronto! What? Que cena estranha! O meu spawn point ficou bugado! Eu não acredito, mano! Eu não acredito que eu fiz isto! Agora eu tenho que procurar por outro... Ah, não! Eu tinha já... Olha, temos aqui o deserto. Está bom? Né? Está bom! Tudo bem! Eu não vou reclamar de termos um deserto aqui do lado. Só que eu gostava de ter um treinador Pokémon. Né? Para podermos fazer level up ao nosso Pokémon. Já que não encontramos nenhum ginásio e eu não vou estar a perder muito tempo com isto. Convém eu encontrar um treinador Pokémon rapidamente. Por favor. Treinador Pokémon level 30, pelo menos. Treinadores Pokémon... Treinadores Pokémon... Puxa a mão! Um Bryxon level 16, mano! Meu Deus! Anda cá, Magmar. Diz-me que és level alto. Ah, level 34. Bom, este Magmar... Ok, level 63. Hammer Arm! Ganhamos Hammer Arm, mano! Eu vou trocar pelo Rock Slide, provavelmente. Yeah. Vou trocar pelo Rock Slide. Nós precisamos de ataques de água, vocês sabem. E Hammer Arm vai destruir muito o Pokémon aí. Muddy Water. Toma. Já foste. Ok. Tinha aí um Wingull, mano. Há muito tempo. Provavelmente há anos. Que eu não via um Wingull. Sobretudo aqui no Pixelmon. Olhem só um Wingull, mano. Que fixe! Eu gosto muito da evolução do Wingull. Que é o Peli... Peli... Não é Pelican. Não é Pelican. Que se chama só. Acho... Acho... É um... É um... É um... É um... Peliper! Peliper! Lembrei-me! É Peliper! Ok. Pronto. O Peliper é um Pokémon que eu gosto muito. Eu não sei porquê. Eu sempre gostei do Peliper. Na altura de jogar o Pokémon Ruby. Na Game Boy. Foi um dos primeiros Pokémon que eu capturei. O Wingull. E gostei muito dele. E eu disse... Não. Eu quero ter o Peliper. E foi sempre um dos meus Pokémon iniciais. Dos seis Pokémon principais. Até... Até finalizar o jogo. Na Game Boy. Eu tive o Peliper a level 100. Então, tipo... Era um Pokémon que eu gostava bastante. Na realidade. Assim como o Sharpeedle. O Sharpeedle... Eu até tenho uma tatuagem do Sharpeedle. Se vocês repararem. É um Sharpeedle. Olhem só. Como é que eu posso vos mostrar? Que é... É assim. Pronto. Está aqui. É um Sharpeedle, pessoal. Eu tenho um Sharpeedle tatuado porque é o meu Pokémon favorito. Tipo, favorito... A nível de... Praticamente tudo. Tá? Óbvio que eu gosto do Mewtwo. Eu gosto dessas coisas todas. Mas... O Sharpeedle para mim é o melhor Pokémon de sempre. Não sei. Eu gosto. Eu gosto do Pokémon. Só não gosto da evolução Mega que lhe fizeram. O Mega Sharpeedle. Acho que é meio feio. Na realidade. Mas... Eu queria fazer Poké Hill. Poké Hill. Pronto. 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 Nossa Senhora. Mano. Eu sou muito burro. Esse barulho é muito alto. O barulho da morte é muito alto, mano. É muito alto. E eu estou... Mano. A cenoura não recupera vida nenhuma direito. Que impressionante. Por que é que eu não encontro agora um ginásio? Agora que eu preciso de um ginásio ou de um treinador Pokémon, eu agora não encontro. Isto é... É fantástico. É fantástico. Lindo. Lindo. Vamos tentar matar este gajo aqui. Se calhar com a sorte que eu tenho. Ok. Level mais ou menos. Bem. Já estamos quase a level... Estamos quase a level 64. Na realidade. Já... Já não falta muito. Vamos lá ver. Se eu encontrasse um treinador Pokémon. Aí sim é que nós íamos fazer como fizemos no último episódio, mano. Ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Mas eu vou ter que caminhar. Eu vou ter que caminhar. Vou ter que andar por aí. Vou ter que andar a... A... Desbravar terreno. Andar a procura. De alguma coisa que me seja útil. Já que por enquanto não encontro nada útil. Anda cá, Andaramaca. Morre já de uma vez. Morre! Uproar. A sério que fizeste um uproar? Pronto. Take all. Vamos lá. Mano, diz-me que encontro um ginásio por aí. Diz-me que eu vou encontrar um ginásiozinho. Um ginásiozinho que eu preciso para poder treinar. Ou um treinador Pokémon. Só que os treinadores Pokémon já não aparecem. Porque têm medo de mim. E se têm medo de mim já não aparecem. Yeah. Gostaram da música? Eu não. Ficou horrível. Yeah. Mas é o que tem para hoje. Ok. Temos Boxit. Boxit é bom. Sempre nós pegarmos o... Trader. Este é o mesmo trader de sempre, mano. É o mesmo trader de sempre. Agora é capaz que, com sorte, encontrei um X-Accuracy e ficou no chão. Deixa-me só pôr aqui o X-Accuracy. Já de uma vez. Já o Swampert. Boa. Não consigo pôr. Perfeito. É lindo. Isso é muito bom. É maravilhoso. É aquilo que eu precisava mesmo. Eu não quero teia de aranha. Pronto. Caga na teia de aranha. Treinadores Pokémon. Se não for pedir muito. Por favor. Façam spawn. Que eu preciso de vocês. Hammer Arm. Será que ele tira a vida? Mais ou menos. Mais ou menos. Para um Pokémon level 63 não tirou assim de lá a grande coisa. Mas pronto. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Está feito. Deixa-me dar aqui um Poké Hill e ter a certeza que é um Poké Hill. Ok. Pronto. Está bom. Graveler. Anda cá. Exatamente. Muddy Water. Pronto. Já foste. Ok. Box Seat Orn. É bom. É bom. É bom. Enquanto mais Box Seat tivermos. Melhor para o futuro. Porque nós vamos precisar de Box Seat. E os Gravelers dão Box Seat. Então eu quero matar Gravelers. Eu quero dar porrada nos Gravelers. Anda cá Graveler. Anda cá Graveler. Já temos 10 minutos de vídeo, mano. E não aparece nenhum treinador Pokémon. Se eu tivesse 20 minutos a treinar com um treinador Pokémon. Eu subia os levels todos. Eu subia. Eu juro. Eu subia os levels todos. Mas não aparece um treinador Pokémon. E eu não encontro um ginásio. Como eu já encontrei várias vezes na realidade. Eu já encontrei ginásios um monte de vezes. E eu cheguei a fazer Spawn Point. Mas por algum motivo, razão ou circunstância. O meu Spawn Point bugou. Para me ajudar ainda mais. Nesta situação. E este deserto não acaba. Eu gostava que ele acabasse. Porque eu acho que posso vir a encontrar um ginásio por aí. Muddy Water. Será que te afeta mais? Afeta mais. Pronto. Tá bom. Drop All. Temos aqui um Ductrio. Pode ser útil. Level 27. Não é assim muito útil. Mas whatever. Pronto. Já é alguma coisa. Sands Root. Também deve ser level tipo... Ok. Level 20. Tá bom. Vamos lá. Pode ser que me dê alguma coisinha. Ok. Deu. Um pouquinho. Mas deu. Não interessa. Ok. Poké Hill. Ok. Saímos do deserto. Né? Se sairmos do deserto. Vamos encontrar outro tipo de pokémons. Que talvez sejam mais difíceis de eu matar. Glameau. Mas como eu já estou a level 60 e tais. Eu talvez consiga agora matá-los mais facilmente. Que não está a acontecer. Né? Mas tudo bem. Ganhei um Sud Bell. E um Raw Fish. Eu gostava de ter o Raw Fish. Porque eu vou a precisar de comida. Take all? Não? Obrigado. Eu vou provavelmente gastar as minhas cenouras já. Não acabei de gastá-las. Mas está quase. E eu posso vir a precisar destes materiais todos. Eu precisava de guardar as coisas. Eu não tenho onde guardar. Não quero saber. Deixa eu estar isso. Pronto. Treinador Pokémon. Um Forrete. Vamos matar o Forreta. Anda cá Forreta. Anda cá Forreta. Que tu não foges Forreta. Isso. Take all. Temos aqui um Litwick. Quero muito ter o Lampant. E para depois ter a última evolução. Eu não me lembro. Eu não sei porquê que eu utilizei um ataque de coisa. Ok. Pronto. Está feito. Ganhamos umas tochas. Boa. Não sei para quê. Mas ganhamos umas tochas. Mano. Isto está muito difícil. E acho que se põe um treinador Pokémon. Finalmente. Eu vou ter um treinador Pokémon. Level 33. Eu espero que tenha muitos Pokémons para mim. Matei um. E. Matei dois. Se tiver. Mano. Se tiver quatro. Perfeito para mim. Matei dois. Diz-me que tens. Não. Tinha três. Mano. Eu ia conseguir subir muito o level. Assim mano. Eu preciso. Olha. Outra treinador Pokémon. Estes são polícias. As polícias devem ter vários Pokémons. A polícia tinha um Snobble mano. Só um Snobble. Isto é impressionante. Um Perugli. Anda cá Perugli. Swampert. Swampert. Já estou farto de te ouvir Swampert. Estou farto de te ouvir Swampert. Porquê que tem luz ali? Deve ser lava. Provavelmente. Ou deve ser. Skitty. 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 Skittyzinho. 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 Agora sim posso matar. Chopperberry e Grassmail. Não quero. Não quero nada teu. Hypno. Anda cá que eu agora já vos consigo matar a todos mano. Anda cá que eu já vos consigo matar a todos. Agora já não me foge. Nenhum mano. Vão todos à vida. Sério que me adormeceu? É a sério que me adormeceram? Matei-o com uma caga. Matei-o com uma caga. Matei-o com uma sorte mano. Meu Deus do céu. Ok. Pronto. Vamos continuar. Meu Deus do céu. Ratatá. Não quero ratatás. Nem Litwik. Litwik está a level baixo. Eu vou ter que andar pelo deserto mano. Não estou a achar nada de jeito aqui. Olha o Zigzagoon pode vir com level alto. E está ali um Lampent também. Zigzagoon. Porquê que eu disse Zigzagoon? É parecido. É o Zanguz. Pronto. Oremos. Tem aqui um Lampent. Que pode estar a level muito alto. Ok. Nada de mais. Mas com um ataque de água eu consigo matá-lo. Exatamente. Pronto. E ganhamos mais uma Gas Tear. Perfeito. Isso é bom mano. Esse tipo de materiais são bons porque podem ser úteis para utilizar no futuro. Estão a entender? É mais do que tudo por isso. Chancho. Vamos matar aqui o Chancho. Pronto. Ganhamos o Iron Nugget. Não quero. Dropa. Eu vou ter que andar por aqui a matar pokémons. Olha. Supostamente. Eu tenho que reunir estes. Estes pedaços. Seja lá o que for. Porque é supostamente um pokémons. Eu já vi vários destes. Mas eu não consigo destruir. E eu não consigo batalhar contra ele também. Mas são coisas que há dropadas no chão. Que supostamente. Se nós juntarmos todas as peças. Nós conseguimos. Ter esse pokémon. Só que eu não sei como é que isso funciona. Então digam-me nos comentários. Como é que isso funciona. Deu-os reunir. Essas peças todas. E se deve ser alguma coisa da nova atualização. Eu não conheço. Então. Digam-me aí nos comentários. Se vocês sabem. O que é que é exatamente. Temos este Litui. Fica aqui level baixo. Mas pronto. Drop all. Ai mano. Não há absolutamente nenhum treinador pokémon. É impressionante. Pronto. Botamos os Watchog. Pronto. Swampert. Swampert. Treinador pokémon. Era isso que ele devia dizer. Treinador pokémon. Preciso de ti. Vai. Water. Não dá. Pronto. Porrada. Vai. Com porrada vais. Pronto. Drop all. Todos os pokémons dão drops. É impressionante. Até dá impressão isso. Dá raiva. Qualquer pokémon dá um drop. Nem que seja a porcaria de uma folhinha. Nossa senhora. Estava de encontrar. Mano. Eu acho que vou passar este episódio a tentar encontrar treinadores pokémon. Porque eu encontro. Está ali um. Está ali um. E tem aqui pokémons level alto mano. Com o Ugly. Eu consigo matá-lo já se calhar com o Hammer Arm. Não. Por que Hammer Arm? Muddy Water mata logo. Pronto. Está feito. Temos aqui um treinador pokémon. Pode não ser level alto. Olha o gajo já está a fugir. Level 14. Ah. Que bosta mano. Muddy Water. Se calhar tem tipo 2 ou 3 pokémons. 2 ou então tem 6. 4. Não. Tinha 3. Whatever. Não servia de nada. Mas olha que tinha bons pokémons. Se não me engano esse último era um Dratini. Não era? Spur. O que é isto? Bem. Mas é bem fofinho. Eia. Ganhamos um Ender Pearl. Perfeito. Ok. Lampent. Vem cá. Não foges. Muddy Water. Muddy Water. Eia. Fiquei Burn. Fiquei Burn. Burn. Mais uma. Um Ratatá. O Ratatá veio batalhar contra mim. Por que é que eu dropei uma carne de zombie? Não sei. Survivor. Survivor. Com sorte era level alto. Mas não era. Este não era. Porrada. Porrada matou. Pronto. Olha. Comida de zombie. Não foi mal. Está ficado de outra vez. Já estamos quase com 20 minutos de episódio. E nada. E nada. E estamos a chegar num deserto outra vez. Mano. Que mapa horrível. Na verdade não é horrível. Porque eu já encontrei duas vilas. Mas agora não encontro. Eu devo ter feito spawn. Depois do kill. Num lugar completamente aleatório. E diferente do normal. E assim vai ser muito complicado. Assim vai ser muito complicado. Eu achar alguma coisa. Eu acho que eu ando tipo às rodas. Não sei. Que pokémon é esse? Mano. Tem pokémons muito loucos aqui. Mas não. Não é nenhum. Togetic. Pronto. Aquilo não era nenhum pokémon. Mas whatever. Está a chover. Nem sabia que estava a chover. Para vocês verem. Eu tenho isso desligado. Ok. Estamos a level 65. Este episódio. Não vamos ganhar level nenhum. Nenhum. Mano. Porque eu estou a focar. Em tipo. Ok. Eu vou matando alguns pokémons. Que vou encontrar pelo caminho. Mas eu estou a tentar focar. Em encontrar. A porcaria de um ginásio. Ou encontrar. A porcaria de um treinador pokémon. Que me ajude. Que satisfaça. As minhas exigências. E não há nenhum. Aquilo que eu encontrei. Level 33. Era bom. Tinha três pokémons. Eu não devia ter atacado o terceiro. Devia me ter ficado por dois. Se é level alto. Tem dois. Já dá para matar. E dá para matar. E dá para voltar a matar. E dá para voltar a matar. Já ganhava alguma experiência. Mas não. Vamos tentar matar tipo 7. Pokémons. Quando só pode ter 6. É isso mesmo. Sou mesmo inteligente. Nossa senhora. Como assim. Vai para lá. Vai para lá. É level alto. Muddy Water. Pronto. Morreu. Nunca nada isto. Trapinchas. Trapinchas. Hipopotas. Costumo estar. Level mais ou menos alto. Ok. Muddy Water. Ok. Mano. Eu já estou farto. Estou vi isso. Amper. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E se eu estou farto. Imagino vocês. É que eu imagino vocês. Vocês devem. Grodon. Mano. Eles spawnam mesmo do nosso lado. Agora eu tenho um level suficiente para te matar. Agora eu tenho um level muito suficiente. Mais do que suficiente para te matar. Mano. Já foste. Muddy Water. Já foste. Mano. Não tens hipótese. Muddy Water. Muddy. Muddy. Muddy Water. Tomas. Tenhamos mais umas. Quantas coisas aqui. Perfeito. E agora temos a Faded Red Orb. E já vamos poder ter a peça que nós precisamos para poder fazer o Mega Grodon. Se vocês repararem, eu só spawno um Grodon. Porquê? Porque eu ando só no deserto. Como agora os lendários spawnam muito perto, para não chatear muito as pessoas. Porque as pessoas provavelmente reclamavam muito de não conseguir encontrar os lendários. E que é estúpido. Porque isso torna o jogo completamente estupidamente difícil. E é a realidade. Porque os lendários ainda por cima fazem despawn muito rápido. Eu concordo com o facto de spawnarem perto. Eu não sei se é só o Grodon. Ou se todos agora spawnam assim de perto. Mas se forem todos. Acho que é uma mais valia. E acho que os criadores do Pixelmon fizeram muito bem. Os novos criadores do Pixelmon fizeram muito bem em modificar isso em prol dos jogadores. Para os jogadores se sentirem melhor e se divertirem mais. Obviamente. Um dos maiores objetivos no jogo é realmente capturar pokémons. E capturar os lendários. E se nós nunca conseguirmos encontrar a porcaria dos lendários é impossível. Torna-se muito cansativo e muito impossível. E às vezes muita gente até deixa de jogar. E farta-se porque não encontra os lendários. E há muitos lendários que são muito difíceis de encontrar. Na realidade. Como é o caso de se calhar o Kyogre. O Kyogre é impossível. É impossível de encontrar. É estúpido. É tipo... É debaixo do mar. Se tu tiveres a andar no mar. É debaixo do mar. Procura. Debaixo do mar. Tipo... Deep Potion. Tem que ser Deep Potion. Se não for Deep Potion não é. Não tem nada. Mano... É... Praticamente esquece. É praticamente esquece. Eu gostava de ganhar umas pokebolas. Tipo de vez em quando. Tipo daquelas pokebolas que eu encontro no chão. Ganhar uma pokebola mesmo. Porque podia ser útil para assim que eu acabasse o objetivo. Que é chegar a level 100. Assim poderia capturar logo o meu primeiro pokémon. Porque vai ser muito complicado depois de ter só um pokémon level 100. Capturar algum pokémon. Mas também vai ser muito fácil subir o meu pokémon level baixo para level bem alto. Muito rápido. Graças ao meu Swampert level 100. Mas para isso tenho que chegar o Swampert a level 100 primeiro. Senão não conseguimos fazer nada. E vocês têm que deixar o vosso like. Para termos 3 mil likes. Porque senão também não podemos fazer nada. E a série vai acabar neste episódio. E eu sei que vocês não querem. E eu sei que eu também não quero. Então, mano, deixem o vosso like. 3 mil likes. Já sabem. Precisamos dos 3 mil likes para conseguir continuar a ter esta série. Aqui no canal. E eu já tenho... Mano, eu tenho muita Blaze Powder. Dá para fazer alguma coisa com a Blaze Powder. Dá para se tacar só. Temos ali um Fly Gun. Que podia ser útil matar. Mas eles estão sempre a voar muito alto. E é impossível chegar lá. E temos aqui um templo. Encontramos um templo. Não encontramos um... Que se lixa o templo. Isto é mais importante. Diz-me que és level alto. 30. Ok. Mano, mais do que perfeito. Diz-me que tens tipo 3, 4 pokémons. Vou-lhe matar só 2. Não quer saber de mais. Hammerarm. Vai. 1... Eu acho que ele vai ter só estes dois. Tenho quase a certeza. Ok, tem mais um. Ih, a treinador de Magnemites. Mano, diz-me que tens... Boa, tem mais. Ok, 3. 3, perfeito. Não quero mais. Não quero mais. Run. Yes. Ok. Provavelmente tenha 6 pokémons. Eu não consigo ver. Seria cheat ver. Na realidade, tipo, seria utilizar hack. Estar a ver. 2... O Magnetton consegue sobreviver. É isto que me irrita, mano. Level 66. Agora sim, mano. Agora sim. Estamos na reta final, mas agora sim. Sair. São 3 pokémons que eu tenho que batalhar só. 3 pokémons. Vai. 1... 2... Mano, o Magnetton sobrevive sempre, mano. 2... 3... Pronto. Run. Eu não quero nem me chatear e ter a certeza de que... Ah, posso batalhar com 4. Não for mal. Batalha com 3 só. Não for mal. Mas o que eu sei é que assim funciona. Pronto. Vai. Hammer Arm. Run. 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 For your life. Foge pela tua vida. Vai. Não estou a ganhar experiência nenhuma, acho eu. Eu tenho que ver quanta experiência me dá o Magnetton. Já agora. Mil. Dá-me mil. Magnemite dá-me quanto? Podes batalhar contra o Magnemite? Ou não? Não? Obrigado. Fico contente. 572. Só, mano. Só, mano. Meu Deus do céu. Não foges. Não vais fugir. Não te vou permitir que fujas. Vais ficar aqui. Muddy Water. Muddy Water, mano. Muddy Water, mano. Pronto. Vai. Vai. Continua. 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 Nós depois, para encontrarmos um treinador Pokémon level 40, vai ser impossível. Então, esqueçam lá isso. É a única forma que eu tenho de subir de level. Vai ter de ser assim. Vamos lá, Muddy Water. Nossa Senhora. Dois. Mano, este Magnetton está a me irritar muito. Está a me irritar muito que ele fique vivo. Dois. Três. Pronto. Foge. Nice try. É, foi. Nice try. Foi. Estamos quase a level 67. Acho que com este conseguimos chegar a level 67. Level 67. Perfeito, mano. Ai, mano. Para o level 99, assim que chegarmos ao level 99, temos um Rare Candy para utilizar para subir para o level 100. Tá? Então, não se preocupem. Esse level vai ser o level mais fácil. Eu não quero utilizar o Rare Candy já, porque o level mais difícil, obviamente, é um que vai ser subir de level 99 para o level 100. É o último level. Mano, Darumaka. Não me faças perder o meu treinador, mano. É que não me faças mesmo perder o meu treinador. Vai. 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 Vai que temos que ir logo já rumo ao level 68. Que não subimos nenhum level este episódio. Faltam três minutos de episódio. Vai. Vai. Mano, não vou desistir. Não vou desistir. Eu tenho que conseguir o level 70. Vá. Vá. Um level por minuto, será? Se o Magneton me deixar, provavelmente consiga. Mas como não me deixa. Ok. Vai. Outra vez. Ih, estou burned. Esqueci-me. Vai. Matei-me junto. Vai. Magneton, filha da mãe. Magneton do caraças. Por que é que ele tem que utilizar o Magneton logo, mano? Vai. Muddy Water. Pronto. Já foste. Run. Yes. Foge. Poké Hill. Vamos. Ok. Magnemite. Magneton. Nossa Senhora, mano. Que difícil que é isto, pessoal. Vocês não têm a noção de quão difícil vai ser. Eu vou precisar de 10 episódios para poder fazer o nosso Pokémon chegar a level 100. É isso? É isso mesmo? Pronto. Matamos. Já está. Vai, Poké Hill, outra vez. Eu estou malagar. Eu estou malagar. Não podes fazer despawn. Vem cá. Não faças despawn, tá? Eu vou matar só este. Vai, Brava. É só este. Vai, Bravazinho. Vai, Hammer Arm. Pronto. Já está. Não. Espera. Não faças despawn. Anda cá. Vai. Eu tenho que aproveitar os Pokémon que aparecem do lado. Vai. Se é um level mais alto e não sei o que, pode ajudar mais. Estamos quase a level 68. Vai. Please. 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 Pali. Pali. Vai, mano. Por favor. Por favor. Ok. Magneton. Magneton. Tens que morrer. Fiquei frozen. Fiquei frozen, mano. Não é possível. Fiquei frozen, mano. O Magneton é muito chato. Tipo. É muito chato o Magneton. Não quero saber de ti, Magnamite. O quarto Magnamite não me interessa. Vai. Level 68. Só vai. Mano. Mata a porcaria do Magneton. De um ataque. Pelo amor de Deus. Por que que eu não consigo matar a porcaria do Magneton, mano? Logo. Magneton é tão cocô. Eu estou a ganhar mais ou menos por cada batalha que faço com ele. Uns 2.100 de experiência. 2.200 de experiência. Ok? É o que eu estou a ganhar. Cada level vai ser mais difícil, obviamente. Vai dar menos. Vai. Cada level é necessário mais experiência. Então, já. Isto faz perder tanto tempo, mano. Já vai acabar o episódio. Isto faz perder tanto tempo. Vai. Eu não acredito nisto, mano. Ele vai me matar. Ele vai me matar, mano. Isto é o cúmulo, mano. Isto é o cúmulo, mano. Meu Deus do céu. Eu cúmulo, mano. Eu cúmulo para perder tempo. Meu Deus. Bom, pessoal. Este episódio foi muito difícil. É a realidade. Não sei nem o que dizer. Foi muito complicado mesmo eu conseguir fazer alguma coisa neste episódio. Subimos alguns levels, mas não foi nada demais. Subimos 4 levels. 6 levels. Por aí. Saí da batalha. Vai. Vamos lá mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Por favor, deixem os 3.000 likes. Porque senão não vamos conseguir continuar com esta série. E vai ser muito complicado eu conseguir chegar o Swamp até level 100, mano. Eu preciso da vossa ajuda, pessoal. Eu preciso da vossa ajuda, pessoal. Poker Hill. Esta vai ser a última tentativa. Vamos experimentar e vamos ver. Vamos a um quarto pokémon. Matar o Magneton. Matar o terceiro pokémon. Matar o quarto pokémon. Matar o quinto pokémon. Ok. Tinha cinco pokémons. Bom, pessoal. Eu acabei por matá-lo porque, obviamente, o episódio vai acabar por aqui. E eu não vou poder fazer nada. Não vale nada deixá-lo aí vivo. Então, já. Porque eu não posso gravar de seguido. Porque eu tenho que esperar que vocês deixem os 3.000 likes para ter a certeza que a série vai continuar e eu posso gravar mais um episódio. Estão a entender? Porque eu... E pôde um level 60. Meu Deus. Porque eu só gravo depois de nós chegarmos sempre a 3.000 likes. Então, é só assim que eu tenho funcionado. Então, por favor, deixem o vosso like. Chegamos a level 69. Nada mal. Está fixe, pelo menos. Conseguimos mais um level. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. Partilhem se gostaram muito. Comentem muito, por favor. É muito importante. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Vou só matar mais este hit. Ah, level 15. Não vale nada. Bom, é isto, pessoal. Like, partilhem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. 3.000 likes para termos o oitavo episódio. Level 69, mano. Meu Deus do céu. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.